Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. A maneira ideal de viver é, não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. E o corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Você consome um pouco de mel em água morna diariamente e você vai ver que o número de hemácias lentamente vai subir. Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é, cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, duas refeições por dia, duas boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada ou talvez uma dança ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos existe alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada. Porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes porque o quão saudável o corpo é e o quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue. E essa capacidade irá diminuir. Particularmente, as mulheres têm que ter cuidado com isso por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim, se as remácias estiverem baixas, você se sente estúpida porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia, de repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais, as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas. Elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em... em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar em terminado, se alguém diz significa que eles estão dormindo. Não necessariamente. Você pode se sentar e descansar, não é? Sim. Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo? Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo? Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo, você se sente energizado? A maneira ideal de viver é não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso, ele dorme o mínimo. O resto do tempo, ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então, o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar assim. Se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe-se à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe-se à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por uma hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas,